E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vídeo de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar aquelas coisas típicas que acontecem com a gente, advogado, quando você faz uma... Vê a nossa vinheta que eu já venho para falar sobre isso. Vê a nossa vinheta. Pois bem pessoal, você antes de uma audiência, você faz um ensaio técnico com o autor, você explica tudo para ele o que pode ser perguntado, você fala tudo pormenorizadamente o que acontece e chega na hora da audiência, ele não fala algumas coisas que você pediu para ele falar, ele gagueja, ele fica nervoso e estava tudo assim, direitinho, já tudo explicado e acontece isso. Vida de advogado, das coisas que a gente passa. A gente faz todo o ensaio técnico, fala a audiência vai ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, deixa o seu áudio desligado, daí o cara deixa o áudio ligado, você tem que mandar mensagem no whatsapp pedir para ele desligar, você fala para ele falar tal coisa de um jeito, ele vai e fala de outro, você fala para ele evitar falar determinada coisa, ele vai e fala justamente aquilo que você pediu para ele não falar. Vida de advogado, cara. Mas é isso aí, vamos ver agora, a gente faz as alegações finais e reza. Mas é isso aí pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho